Música É preciso olhar atento para enxergar uma ferramenta um tanto sumida de uns tempos pra cá. O carro de boi, famoso por levar o Brasil Colônia nas costas, acabou ofuscado pela luz da modernidade. E assim, num galope, ficou para trás. Por isso somos privilegiados, por ainda termos como pegar carona nessa toada arritmada pelo compasso do tempo e do bater dos cascos. Música O nosso guia é um doceiro, cujo nome diz muito, Flávio Ferreira, forte. Os antepassados lhe deram um ofício e há 54 anos segura as rédeas da própria história. Para mantê-la viva, precisou sempre levantar cedo e manter junta tão grande dupla. Diego e Jorge, este é o Diego e esse é o Jorge. É, tudo tem nós, carinha dele. Ei, nordestino, cuiabano, bom sucessano. Música Dia após dia, a lida com os brutamontes deixou de ser um farro. Todos aqui parecem entender a tarefa diária. E aqui, eu estou falando para você, acorda ele lá, o duro é só acordar ele. Acordou ele, fez o xixi dele e falou, vamos, vem. Aí aqui, voa de boa aqui, ele vai, ele sobe, ele é o guia meu aí. Aí, estamos chegando já na entrada já, você olha, quando chegar na entrada já para. Aí abriu, aí entra para dentro. Pegou a cana lá, cortou a cana, ele foi embora e abortou. Nem mesmo o tempo ruim empaca o trio. Ao contrário, é clima de cooperação. Por isso, no dia anterior, a cana já havia sido cortada. Pode ser esta a parte mais amarga da tarefa diária. Não importa, é feita ao sabor de um compromisso assumido. Fabricação de rapadura. Sozinho, corta a cana, carpina o canavial, bem que você está vendo aqui. Carpina o canavial, corta a cana sozinho. Sozinho não, eu, Diego, Jorge e Deus, né? Principalmente Deus. E o sustento da família. É isso, é isso aqui. E tranquilo, é fácil com gosto e prazer, né? É a tua vida. É, isso aqui é meu ganha-ponha e minha vida, né? É meu mundo, conta da história, né? Enquanto Flávio, Diego e Jorge regressam, a comunidade está querendo acordar. O povoado de bom sucesso surgiu no século XVIII, às margens do rio Cuiabá. O mesmo rio por onde os colonizadores chegaram a Mato Grosso. Águas de onde também sai parte importante da dieta local. Peixe. Está frio por esses dias. O sol se esconde e pescadores fazem o mesmo. Um e outro arriscam a sorte. Jorge exime o canoeiro, não sabe fazer outra coisa. A lida diária ensinou muito, principalmente sobre o caminho das pedras. Rapaz, tem que ter pico pra carar essa comida aqui, né? Ah, não é de jeito. Tudo das coisas, não tem o jeito de ser força, é de jeito. Vai corredeiro, olha forte. Aos 52 anos de idade, já viu muita água rolar em bom sucesso. De abundância, a falta de peixe. E está longe de ser história de pescador. Vou falar para você, o que pega hoje, atualmente, está parecendo umas pirinhas para cozinhar. Os peixes do rio mesmo sumiram. Mas ele pega, pouco mais pega. Mas dá para sobreviver? Dá, meu marido. Sobrevive. Pescador de respeito conhece bem a hora do peixe. Assim como o Flávio, sabe o tempo entre o canavial e o vilarejo. E a carroça anda de vento em popa. Foga para Diego, foca para Jorge. Um pouco mais de esforço para o nosso doceiro. E lá no meio de bom sucesso, ele toca um certo tipo de melodia. De um lado, sai garafa. Matéria-prima para a rapadura. Especialidade do Flávio. De outro, o café da manhã para tão antigos companheiros. O engenho ganhou ainda mais fama. Não só por estar assim, à vista de todos, mas também por resistir ao passar dos anos. Não faz muito tempo, era comum praticamente toda casa de bom sucesso ter um. Poucos restaram. Alguns, à mercê da própria sorte. Uma das heranças culturais mais marcantes aqui de bom sucesso fica neste ponto. E é este engenho que, durante muito tempo, foi movido à atração animal. Operado por um senhor de quase 90 anos de idade, que ficou doente. E é bem provável que ele não volte mais para cá. O ofício foi repassado aos filhos, mas esse já não tem o mesmo interesse que o pai. Enquanto estivemos ali, registramos um curioso, também conhecido por ser a mais clara expressão da força bruta de trabalho. A própria arquitetura do vilarejo ilustra a cara da mudança, aumentando o contraste entre passado e presente. Por isso, talvez no futuro, não vejamos mais um tipo de trânsito pesado que se traduz em simplicidade. Embora algo pareça inalterável em bom sucesso, a pressa não foi descoberta. E se foi, deixaram para trás. É por isso que lá no engenho do Flávio está tudo como deveria estar. O som da máquina movida e a eletricidade é um doce alerta. A vizinhança chega, sem fazer moagem, para pegar a garapa. Tem o vínculo com o nosso amigo aqui, a gente ajuda ele também. E a gente tem chegado com ele, e aí ele não é um negócio para nós não. Sabe? Ele pode vir aqui e pegar, né? Então quer dizer que ele faz todo o trabalho e você só vem e pega a garapa? Não, mas a gente também ajuda. Eu venho aqui, 11 horas que ele desce o tacho, eu venho aqui ajudar a descer, bater e formar a rapadura. Pela quantidade de cana, serão aproximadamente 150 litros. Com rendimento final de 15 tabletes de rapadura. O aquecimento do tacho centenário será feito pelo forno construído sob medida. O creptar do fogo dá o tom. É a hora da fervura. A garapa é exigente, que é a companhia do começo ao fim. Um lombo e compassado o trabalho está só no começo. Alguns veriam até como um certo tipo de ritual. A cortina de fumaça ao final da manhã lembra de algo igualmente bom, empurrado pelo calor. As peixarias de bom sucesso são famosas na região. Quem resistiria à beira do rio provar de culinária tão diversificada? Da minha, a melhor sensação que tem é falar, vamos comer um peixe na beira do rio. Bom sucesso, em especial, porque, como eu falo aqui, eles sabem fazer o peixe. Você come como se estivesse comendo, com aquele sabor de casa mesmo, sabe? Muito bom. E aí tem que trazer a família. É, sempre, né? Sozinha não tem graça, não. Há quase quatro décadas, essa fama é reafirmada em uma festa tradicional, que atrai gente de toda parte. E tão bom quanto o peixe, é a sobremesa. Disso, Flávio entende bem. Pelas mãos dele, consistência. A esta etapa é preciso ainda mais cuidado e olhar atento ao ponto. Por isso, emendamos nessa história alguém que nunca deu ponto sem nó. Dona Gonçalina. Ilustre moradora de bom sucesso. Das mãos dela veio o descanso do povoado, principalmente depois do almoço. Teceu a famosa rede indígena. O material é tão resistente que pode durar décadas. Técnica originária da etnia guaná, primeiros moradores locais. Sabe o que sabe, por ser curiosa e apegada à mãe. Isso eu fiz foi o que a minha mãe fazia, muita rede. Aí eu era criança ainda, mas era muito interessada nas coisas, tudo que eu tinha ouvido e queria aprender. Aí eu comecei a ajudar ela a fazer o dia rede. Aí eu pegava também para tecer. Porque a pessoa testa com duas pessoas. Uma passa uma linha que vem do começo até no meio. Do meio para lá, outra parte, é outra pessoa que faz também. Aí ela vai com a linha até no final, aí ela volta até naquele ponto ali do meio. Aí quem está na esquerda pega-se do meio e vai até para o final. É assim que vai. Uma vai até aqui, outra vai assim. A não ser quando é só uma pessoa, ela tem que ir com essa linha até lá no final, aí ela volta de novo. Então demora mais. Então para fazer mais fácil, você faz duas pessoas. Uma fica sentada em uma ponta do teal e outra na outra. Aí uma passa da ponta até no meio. Aí outra pega do meio para o final. Deu lado, pega do final para o meio, outra pega do meio para o final. Assim para ele, parece o mesmo. A idade impede Gonçalina de continuar a confecção de rede. Do começo ao fim, são em média 40 dias de trabalho. Por ter uma saúde frágil aos 84 anos, ela se ocupa de outras tarefas. Ela é a companheira de sempre, a centenária agulha feita de osso. O dono dessa agulha morreu com 105 anos. É uma pessoa que morou em Sousa Lima. Então ela morreu com 105 anos, né? E ela que fazia, que amarrava a varanda aí também com essa agulha. Aí depois que ela faleceu, uma amiga dela que foi lá ver o restante que ficou lá, achou essa agulha, né? Aí ela falou pra mim assim, ah, essa agulha aqui eu vou dar pra Gonçalina, porque Gonçalina que mexe quando quer de pulsar, né? Aí eu falei, ah, eu sou louca por causa de uma agulha de osso. Ela deu pra mim essa agulha de osso. Gonçalina construiu uma rica e desafiadora história. Ainda diz ter a disposição necessária para ensinar o pulsar. Tipo de nó, difícil de aprender. Então é esse, tá nesse nó de pulsar, mas já quero ensinar, mas a pessoa não acha difícil demais. Sempre a pessoa aqui começa a aprender comigo aqui, some, não aparece mais. Gonçalina sabe bem, na linha da vida o acabamento é sempre importante. E pra ela, tudo o que vive e viveu em bom sucesso é uma linda peça, ornamentada de contrastes. Ah, eu fico muito, senhora, eu fico triste de não poder mais fazer, né? E alegre por ter feito muita rede, tem muita pessoa, a gente tem que ensinar também pra pessoas, né? Porque eu tenho certeza, tem pessoas que aprendeu a ter feito, só que não estão produzindo, né? Mas que sabem fazer, sabem, né? Mas agora, infelizmente, não conseguiu ir pra frente, né? Mas eu fico muito contente e cada vez que eu tiro uma peça que eu faço assim, ah, pra mim a maior alegria que é, né? Ah, eu acho que é muito bonita, admiro, cada peça que eu faço eu admiro, porque essa aí é uma coisa boa que eu fico, né? Algo admirável também está ocorrendo lá no Engenho. Um processo de transformação e de ensinamentos. Por trabalhar sozinho, numa exarta etapa do processo, vai precisar de ajuda. Nosso diretor de imagens teve o privilégio de conhecer, por alguns instantes, um pouco dessa tão doce arte. Eu não sei. Irma. Irma. Pode ir mais, né? Pode ir mais aí, hein? Ir, bicho. Ir, bicho. Estou indo. Ir. Quem também viu e aprendeu muito em bom sucesso foi seu belmigo, quando criança foi fisgado pelas águas do Cuiabá. O pescador, agora aos 90 anos de idade, é um rio de histórias. Naquele tempo, o peixe tinha muito peixe. Por exemplo, nós não estávamos no mês de maio. Era o mês que estava mais peixe. Porque o peixe vem subindo, sai das bahias, sai do... Vem pro Cuiabá e sobe pra vir terminar aqui porra. Vai até o manso lá pra todo mundo lá. Então, nesse intervalo que ele sobe, os pescadores pegavam muito peixe. Por exemplo, primeiro eu conheci. Eu pescava de... Tinha tarrafa, tinha... Eu ouvi falar entre as redes de arrastão. Ali, naquela parte que está ali, ali era um lanço de redes de arrastão, bem ali. E aí, eu sabe que desde que eu cheguei... Tio da meu sogro aí pro rede, meu sogro era redeiro. Dei para ganhar três mil, quatro mil pacotes. Não é verdade. E isso acontecia. Não era só aqui. Tinha um poço grande, tinha peixe. Ficava aí, pai André, tudo a parte pegava. Porque o peixe era muito peixe. No entardecer da vida, continua tocando o barco. Sem pressa. Até por conhecer cada palma desta terra. Também por ter pique para beirar ou passar dos cem anos. Embora daqui, só vou no cemitério. Noventa... Se eu nasci aqui, estou de noventa anos aqui, aonde que o senhor for espera que eu vou morar, não sou cemitério. Mas que demore, né? Aí é providência que manda, né? Daqui o senhor não sai? Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Com sucesso, não é só desafogo em passado. Esta indústria navega em águas recentes. O abate de peixes criados em tanque deu certo. E o motivo traz uma enxurrada de otimismo. O solo da Baixada Cuiabana é um solo que é específico, só tem aqui. Muito rico em minerais e argila. E isso favorece muito a criação dos nossos pescados aqui na região, na Baixada Cuiabana. No mundo não tem igual, só tem parecido, que é em Almas, no Tocantins. É parecido, mas não é igual o nosso. Aqui é específico, só tem nós com esse solo aqui na Baixada Cuiabana. Uma lei criada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso também abre um canal enorme para este negócio. É a Rota do Peixe. Na prática serve para criar políticas públicas que incentivem aspectos culturais e possibilitem o desenvolvimento regional. Significa novas legislações para tratar de temas importantes. Criar leis para se criar dispositivos para nova tecnologia. Nós precisamos que o pescado tenha desenvolvimento genético. Nós precisamos desenvolver muita parte genética, que está muito atrasada ainda. E a parte de alimentação também, a nutrição do peixe, ainda tem alguma coisa a ser desenvolvida. Porque a ração que aí está, ainda falta alguma coisa para que o peixe seja... A ração seja específica para aquela espécie. E não para uma ração para todas as espécies. São anatomias diferentes. A rota de hoje nos leva, finalmente, ao Flávio. É o momento dourado de todo o processo que levou horas a fio. A rapadura, tratada com tanto cuidado, encontra sossego nos moldes de antigamente. O que nós vemos pode sim ser chamado de arte. A arte do fazer, a arte do compartilhar. Se comer uma rapadorinha dessa, depois do peixe, eu estou no café da manhã, um pedaço desse, eu vou o dia inteiro, assim. Sem sentir fome. Tudo de lá? Tudo de lá. Aqui é 100%. Você adquire mais amizade, né? Como aqui, tem nego que chega, fecha a firma lá e vem conversar comigo, o tamanho inteiro. Com o meu rapador, toma um caldo de carne, aí compra uma carne, nasce um peixe e assim vai. E a sua clientela é certa. É certa. Então a gente tem que adquirir mais amizade. Como agora já ganhei mais três amigos, né? Então assim vai. Então a vida é essa. Nós temos que viver de amizade e de amor, né? Este é Bom Sucesso, cujo nome dispensa explicações. Lugar de imensa e contrastante riqueza, onde passado e presente se misturam, oferecendo ao futuro o desafio de manter tão bela a história e de ser tudo aquilo que o maior dos otimistas desejaria saborear. Música Música